Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nelson Sabinara novamente trazendo mais um vídeo para o canal e um vídeo especial pessoal, um vídeo na véspera da sexta-feira santa vamos aproveitar as boas energias o coelhinho da páscoa passou de presente e deixou para a gente alguns ovinhos? Não, deixou alguns dados em Heliolite pessoal, eu sou criador de conteúdo oficial inclusive recomendo a você que está assistindo, de repente quer se tornar criador de conteúdo, você pode receber algumas recompensas por parte do jogo então o jogo me mandou algumas recompensas estou com alguns dados Heliolite, vocês podem ver aqui, eu estou com 88 dados Heliolite mais uma quantidade boa aqui de War Marrow e por entender que o evento que eu estou esperando tá pessoal, o evento que eu estou esperando da Aladia ele vai demorar uns dias ainda para acontecer ele vai acontecer daqui umas duas ou três semanas e eu conseguiria com certeza pelo menos os 40 tiros que eu vou precisar dela o evento da Aladia vai começar no dia 19 de abril então nós temos aqui pelo menos pessoal, umas três semanas tempo mais que suficiente para eu conseguir aí os tiros que eu preciso para poder fazer o evento eu vou precisar de 20, 40 ou talvez 60 tiros para o evento dela então o que eu vou fazer pessoal, como eu já estou com os tiros aqui e eu estava querendo demais eu vou fazer um tiro nesse banner genérico a gente fez vídeo inclusive no canal, vou tentar colocar no card na descrição eu vou aproveitar esse momento e dar esse tiro aqui aproveitar o momento da celebração da Páscoa eu estou com esses dadinhos e a gente está aqui na live neste momento a galera está aqui me incentivando e a gente vai dar uns tiros agora então vamos lá sem muita enrolação eu vou dar 80 tiros aqui pessoal, nesse banner que é o banner padrão tem esse que eu posso pegar só heróis lendários mas por que eu não vou, só heróis lendários não, só heróis novos mas por que eu não vou dar tiro aqui pessoal? porque aqui eu só tenho três exclusivos passíveis de se obter então eu não vou ter a possibilidade de pegar um avatar, pegar um telendor pegar heróis que podem mudar a minha conta, uma nejenta então eu vou tentar naquele banner lá, que é o importante esse segundo banner tem bons heróis também? tem bons heróis mas cara, aqui é o pulo do gato e é onde eu estou recomendando que você faça as suas apostas primeiro, dica para você nunca dê tiros a menos que você tenha pelo menos 35 aí você fala, mas por que 35? pessoal, o jogo tem uma mecânica muito simples quando você vai dar os tiros você tem 3% de chance de pegar um lendário só que se você der 34 tiros e não vier um lendário obrigatoriamente no 35º, a 35ª invocação você vai ganhar um lendário, é obrigatório ah então, se você garantir 35 tiros você terá pelo menos um lendário, isso é fato ah né, mas e se eu não tiro décimo ou pegar um lendário? beleza, aí vai contar mais 35 para você ter outro garantido e aqui nós temos uma mecânica pessoal depois que eu der 80 tiros, eu vou ganhar um lendário aqui garantido qualquer um lendário do jogo posso pegar aqui então eu posso, vou dar 80 tiros dei 80 tiros, eu vou conseguir um lendário gratuito beleza? então vamos lá eu vou aqui começar a brincadeira de 5 em 5 e a gente vai conseguir pegar eu estou com a expectativa positiva da gente conseguir pelo menos 3, no mínimo, assim, pelo menos 3 mas eu, seria legal conseguir 4 lendários vamos ver se a gente consegue, beleza? então cruza os dedinhos aí e deixa o like no vídeo já se inscreve no canal e só bora vem com o Neno, vambora sorte, 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 vamos lá bora, puxou os 5 primeiros não veio lendário nessa, tá pessoal? não veio, mas já veio um épico e aqui veio qual foi o herói épico? veio mais old, já tenho então, tá tranquilo, beleza? veio um mais old vamos puxar mais 5 não veio lendário nessa também, tá pessoal? mas veio outro épico e é o Lyle, né? o Lyle eu já tinha quis ficar olhando aqui, né? aqui já foi ao Lyle é isso, vamos puxar mais 5 por enquanto, nada de lendário, pessoal vamos ver se vem agora não veio lendário nessa também mas veio mais um épico o épico é o Dorcurasco eu já tenho também, então tô querendo um Garius, né? agora, pessoal, já foram 15 tiros e nada de lendário, tá? vamos puxar agora mais um vamos ver se a gente tem uma sorte agora bora, bora lendário toma com 20 tiros primeiro lendário na conta, pessoal vamos ver o que que vem então vamos lá agora, no tira bits papai do céu oelhinho da Páscoa que traz isso pra mim olha só quem vem na conta do pai tô falando que vale a pena dica do Daniel obrigado Daniel Daniel falou cara, dá um tiro vai dar bom olha o que veio pro pai velho um dos melhores lendários do jogo, pessoal um dos melhores lendários do jogo o Telendor herói exclusivo você só consegue pegar ele nesse banner cara que 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 muito 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 forte cara absurdo absurdo esse herói absurdo olha isso olha isso Emitam ainda na live Excelente papai Excelente Anônimo mandou 20 reais Obrigado, obrigado, obrigado Tamo junto Cara, olha isso, velho Meu pai eterno Meu pai eterno Detalhe, pessoal A gente vai conseguir 3 lendares, tá? 3 lendares no mínimo Então vamos continuar aqui Já deu bom demais Cara, esse herói Agora em pouco eu tava me perguntando Pô Neno, quais são os melhores heróis lendários? Cara, depende muito da sua conta Mas esse aqui é um herói acima da média Eu falei, inclusive Durante a live, vocês podem perceber Que eu falo, cara, não tem o melhor herói Mas tem heróis que são acima da média Quais são esses heróis? São os heróis exclusivos E esse é um herói exclusivo Tá? Muito, muito legal Deu top demais E vamos continuar Porque vai tá muito bom aí Então Cara, olha isso Que lindinho Que maravilha Vou até pegar esse print aqui de tela, pessoal Porque isso aqui tá Coisa absurda, pai Coisa absurda Deixa eu até mandar pra mim aqui mesmo Só pra registrar já o fato É aproveitar, papai Aproveitar Cara, não é todo dia Que você pega um Tenedor Ainda mais ao vivo Em live Meu pai eterno Papai do céu Um demais Pai, peraí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos dar o print aqui Rapidinho Beleza, beleza Então vamos lá, pessoal Continuando aqui Vamos puxar mais cinco? Bora, bora Vamos ver Vamos ver se vem lendário Lendário de novo Toma Bora Lendário de novo, cara Segundo Durango Durango é bom Veneno, velho Durango é bom Bom herói Se fosse o Lotair Seria melhor Mas Durango é muito bom Excelente herói de veneno Faz composições de veneno Já tem o Corim Já dá pra fazer um timinho bom Na arena ele é brabo Enche o saco pra caramba Bom herói, pessoal Não tinha o Durango Segunda lendária da noite Top E a gente deu quantos tiros, pessoal? Acho que foi só 40, não foi? Não, não foi nem 40, não Tava com 80 Tava com 80 Foram 25 tiros, pessoal 25 tiros Já consegui dois lendários, tá? 25 tiros Cara, vou conseguir pelo menos mais uns dois Pelo menos mais dois lendários Então bora lá Bora lá, bora continuar Vem Chama que tá bom Chama Chama que tá bom Bora, bora Segura Outro lendário Toma Outro lendário, velho Caraca Dump de Ergander Dump de Ergander Eu já tenho Ergander Cara, tô com vontade de meter exclusivo no meu Ergander Dump de Ergander, velho Mas acho que eu não vou pegar artefato Dump de Ergander, papai Dump Nossa Ergander, pessoal Foi o primeiro lendário dessa conta, tá? Primeiro lendário dessa conta Foi o Ergander Mas tá top, velho Tá top Tá top Tudo que eu tive de azar Agora já ficou pra trás Esquece azar Já foi, já foi É isso que eu falo pra vocês, cara Um dia após o outro É questão você se programar Tá? Então vamos lá Dump de Ergander Três lendários na sequência, pessoal Pegamos três lendários com trinta tiros Cara, três lendários com trinta tiros Média de dez Nesse banner Três lendários com trinta tiros Beleza? Bora lá A gente vai abrir oitenta Vai ter que sobrar oito no final ali Vamos abrir oitenta Vamos lá Vamos puxar Vambora Vem, vem, vem Não, agora não dei lendário Mas podia vir um Garius, né? Podia vir um Garius? Podia vir um Garius, né? Será que vem? Cara, você viu um Garius Gladros Tenho, já é bom Outro lá, ele É, tá bom, tá bom Tá bom Trinta e cinco tiros Três lendários por enquanto Beleza? Então vamos lá Vamos puxar mais cinco Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Não, não veio Mais dois Debs Cara, muito épico, hein? Muito épico, hein? Hã? Agora E Rui Cate eu já tenho Martina Já tem também Beleza Beleza, tá bom Tá bom, tá bom Quarenta tiros Quarenta tiros Foi só metade, pessoal Quarenta tiros Três lendários por enquanto Vamos puxar Vamos puxar agora Mais cinco Bora Não Só raro Então A gente já pula Pra não perder tempo Vamos puxar mais cinco Vai Não Mas deve vir algum épico Dois épicos Loves Eu já tenho Gardus Gardus O Gardus Eu já tinha Eu já tinha ele Ah, eu já tinha pego ele Eu pensei que não era Que era novidade Tá bom Tá bom Tá bom, pessoal Abrimos já Cinquenta tiros Pessoal Cinquenta tiros E conseguimos já Três lendários Tamo no lucro Tamo no lucro Sem contar que tem um teledor E um airgander Excelente, excelente Vamos puxar mais cinco Bora Mais um épico Ó o Gardus Ó o Gardus Ó o Gardus A Dolphus A Dolphus é top É top Esse herói aqui é top demais Mas eu já tenho ele Então Beleza A Dolphus Topzera Cinquenta e cinco tiros Já, pessoal A gente vai ter que abrir Mais É Vinte e cinco Vinte e cinco tiros Eu acho que tem Pelo menos mais um lendário Depois a gente vai ganhar Ainda mais um Então são cinco lendários Garantidos já, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lendário agora Vem Não Mais um épico Cornus Tá, vamos puxar mais cinco Falta vinte só, pessoal Lendário Bora Agora Detalhes Donela A Donela eu já tenho, né A Donela eu já tenho Tá bom Tá bom É mais um artefato lendário Vai dar um grau na conta Com certeza é muito bom Artefato lendário, pessoal É outra vida Outra vida Dona Ela tá aqui Beleza E mais uma E mais uma Pessoal Eu tenho mais quinze tiros Pra dar Quinze tiros E Dos oitenta, né Dos oitenta garantido E eu não vou dar mais que isso, pessoal Porque eu vou ter que guardar Pensando no próximo evento Você não pode ser Ah não Tá saindo Tá bom Tá não sei o que Não pode ser Tem que pensar sempre na programação E o próximo evento Esses oito tiros Vão fazer falta Então eu só posso Dar mais quinze tiros Então vamos tentar pegar Pelo menos mais um agora Vamos lá Não Não veio agora Vamos ver se vem um épico Dois épicos Vamos ver se o Garius vem Letander Joyce Pessoal, mais dez tiros Vamos ver se vem mais um lendáriozinho Mais um só Bora Mais um lendáriozinho Só mais um Não Épico Mais um épico Cadê o Garius Vem Garius Vem Garius Cara, o Garius Eu vou considerar um lendário, hein Se vier Irvont 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 É, já tinha também Beleza Os últimos cinco tiros, pessoal Dos oitenta Que a gente precisa Vamos ver se a gente pega Mais um lendário Só mais um Mais um Épico Um Garius Oros Bom Aí, pessoal Saldo mais que positivo Não vou invocar mais É isso Os oitenta tiros Que eu entreguei Já foram entregues Agora eu vou ganhar Mais um lendário Eu já ganhei Quatro lendários Quatro lendários garantidos Que vieram, né Agora eu vou pegar O lendário garantido Pode vir mais Qualquer outro herói, pessoal Então vamos lá Agora A invocação Do finalmente Aqui desse banner Dezo oitenta Então aqui Eu vou pegar um lendário Agora, beleza? Então vai Lendário garantido, pessoal Bora Vamos ver o que vem É, me dá muito artefato Eu vou, cara Eu vou colocar Exclusivo no Ergander Vou usar essas duas pedras Diferentes Pra comprar dois artefatos E eu vou Eu vou usar Eu vou usar Exclusivo no Ergander Vou deixar o Ergander Mais bombado Vou dar um grau nele Bom Mas é isso Foi muito bom Saldo positivo Pessoal Vamos dar uma olhada Que veio na conta Vamos lá, né Vamos dar uma olhada É pra poder finalizar o vídeo Então, pessoal O que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu Eu tô com três pedras aqui Que eu não tinha Que significa que eu peguei Três cópias de lendário Que eu já possuía Que foi A Donela O Ergander E o Ergander E eu já consegui Dois Heróis novos Três heróis novos Acho que foi dois heróis novos Fomos cinco no total, né? Foram cinco no total Então, consegui Dois heróis novos Tá? E esses dois heróis novos Lendários São esses aqui Que vocês vão ver Tá? Telendor Cara, valeu demais Só por causa desse cara Só por causa desse cara É insano É o cara que eu vou upar agora Vou focar nele Porque, cara Esse cara tem que estar Num leve 90 Bocado no talo É Diferenciadíssimo esse cara Diferenciadíssimo Tá? Muito, muito forte E eu peguei também O Durango Tá? Durango é um herói de veneno Bom Agora, de imediato Eu não vou mexer com ele Mas, pra uma composição de veneno Pode ser bem interessante Tá? Bate bem Bem mesmo É um herói Que pode ser bastante útil Ali na arena Mas, pra formações de veneno Ele é fundamental É um dos melhores Envenenadores do jogo Funcionaria muito bem Se eu tivesse um Lutair Mas, com o corinho Ele vai funcionar legal Então, tá aí, pessoal 80 tiros Conseguimos dois novos lendários Pra conta E três lendários Nós já tínhamos Um dos lendários Eu vou colocar exclusivo No Erganda Beleza? A galera vai continuar Na live comigo aqui Eu vou me despedir De você que assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado O videozinho Deu menos de 20 minutos Mas, valeu a pena Os Sumos Então, é isso, pessoal Os meus Sumos No evento de Páscoa Eu espero que você tenha gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ative a sininho da notificação Deixe seu like Coloque no comentário O que você achou dos meus Sumos Você fez Sumos? Deu bom? Foi desse jeito? E, cara Agora, foca Foco total Pra pegar A ladear No próximo evento Da heroína Que tá aqui na Season 3 Então Espero que você tenha gostado Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau